Tá começando mais uma dica, estou aqui com mais uma dica pra vocês. Sejam bem-vindos aqui no canal da Flor do Oriente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Natália e compartilho dicas em gerais de beleza pra vocês cuidarem da pele de vocês junto comigo, tá bom? Se tiver dúvida, comente. Se tiver necessidade de alguma dica, deixa aqui nos comentários e peço a colaboração de vocês pra quem ainda não é inscrito, se inscrever e já aperta o sininho de notificações aí, tá, gente, pra mim, e você receber a notificação. E, gente, você que, ó, tá chegando aqui, deixa o gostei. Quando você gostar, é um sinal que a gente, que vocês querem mais dicas como essa, tá? Então, sejam bem-vindos aqui ao canal da Flor do Oriente. Tudo bem com vocês, meninas? Todo mundo entrando. Sejam bem-vindos todas, tá? Que tá entrando aqui. Já vou falar aqui com vocês. Já vou ver aqui o comentário de vocês, as mensagens. E sejam todos bem-vindos. E aí, gente, hoje nós vamos fazer uma receita que basta você usar três vezes na semana. Ela é como um botox, tá? Um botox pra firmar a pele, principalmente de flacidez. E essa dica também é pra clarear as suas manchas. Hoje vamos usar o leite de rosa, tá? Junto dessa dica, pras pessoas que gostam, mas se você não usa leite de rosa, você também pode substituir o leite de rosa por outro ingrediente que eu irei falar logo, muito em breve. Deixa eu falar oi pras minhas queridas aqui. Fátima Lopes, Canal da Pri, Rose, Mafalda, Cássia, Renata, Cátia Simone, Cleonice, Alex, Valdelice, Irene, Penha, Neta, Joselita, Joessi, é isso? Ana Correia, Maruza, Silvana, Eliana, Maria José, Mara, Ana Paula, Canal da Pri, já falei, Penha, Ana Cristina, Rival, Rivael, Jaqueline, Maria Lourdes, Cássia, Cátia Simone, Dulcinea, Maria Silicina, Maria Fernanda, Cássia, Jacira, Lúcia, Alzira, Rita, Corinha, Esther, Elizabeth, Priscila, Tatiane, Cida, Netir, Luciana, Marlene, Renilda, Aurilene, Gene, Sônia, Neta, Sebastiana, Francisca, tem duas Francisca, embaixo ainda, embaixo da outra, Erenice, Silvana, Elopimenta, Corrinha, Corinha, Penha, Dalva e Lúcia. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live da Flor do Oriente. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Bom, aqui hoje já é quinta-feira, meu Deus, gente, como passa rápido a semana, senhor! Eu nem comecei a semana, já tô finalizando a semana, os meus dias passam rápido, eu nunca consigo finalizar tudo. Mas estou aqui com mais uma dica pra vocês. Vocês me pediram muito uma dica pra flacidez e também pra mancha. Então, trouxe uma dica só pras duas coisas, tá? Mafalda, Flor, só vou poder assistir um pouquinho. Tá bom, minha querida? Sejam bem-vindas. Só de você vir já agradeço. Então, gente, hoje a dica é pra você que sofre de manchas e flacidez. Essa dica você pode usar três vezes na semana, mas se você quiser, você pode usar todos os dias também, tá? E aí, gente, tudo bem, Francisca? Tudo bem, Francisca? Quanto tempo! Gente, hoje, então, vamos acelerar a dica pra cuidar da pele de vocês. Deixa o gostei de vocês, gente, gente. Vou esperar o gostei de vocês pra mim começar o vídeo, né? O que vocês acham? Cássia, tenho flacidez no braço. Bom, Flor, aqui no canal eu tenho várias dicas pra você que sofre de flacidez no braço, tá bom? Maria Lourdes, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda. Rose, seja bem-vinda. Gostei muito, Sebastiana, obrigada. Eu tô esperando o like de vocês pra que eu possa fazer o vídeo e a receita já no começo aqui pra vocês. Alzira, gosto muito das suas dicas. Siga seu estilo. Bom dia, boa noite, querida. Tudo bem, gente? Bom, vocês estão entrando aqui. Sejam bem-vindos, né, no canal da Flor do Oriente. Eu compartilho dicas em gerais de beleza. E hoje vou compartilhar mais uma dica pra vocês, cuidar da pele de vocês, tá? Gente, pra quem sofre de flacidez, né, no rosto. Rosto tá muito flácido. Sua pele tá manchada. Essa dica é pra você. Eu vou usar o leite de rosa na dica caseira, tá bom? Mas você não usa o leite de rosa, então você vai substituir, ele pode ser por leite. Leite, tá bom, gente? O leite também, ele é excelente pra pele. E você pode substituir por leite, tá bom? Então, hoje vamos fazer a nossa receita caseira. Vamos precisar de um recipiente. Vamos usar maisena, uma colher de maisena. A maisena, ela é excelente pra sustentar a pele. Ela serve como um botox natural, tá, gente? Além dela servir pra sustentar a pele, ela também é ótima pra dar firmeza, hidratar a pele, tá? Então, aqui, ó, uma colher de maisena. Vamos colocar pra nossa receita caseira de hoje, tá bom? Vamos precisar do leite de rosa, uma colher de leite de rosa, tá bom? Uma colher de leite de rosa. Então, vamos colocar o leite de rosa, ele vai ajudar a clarear a nossa pele e a cicatrizar também. E o próximo ingrediente, vamos usar o óleo de coco, tá, gente? Vamos precisar de um pouquinho de óleo de coco. Não é muito, não. Uma quantidade assim, mais ou menos, quase uma colher, tá bom? Então, ó, gente, aqui está a minha misturinha. E nós vamos misturar aqui, tá? Vamos misturar o óleo de coco pra gente fazer a nossa misturinha caseira aqui, tá, gente? Então, deixa eu misturar aqui. Misturando. Mistura bem, tá, gente? No meu caso, eu preciso misturar bem porque eu coloquei o meu óleo de coco, ele está duro, né? Aí, ele fica empelotado, né? Então, precisamos misturar bem a misturinha. Gente, eu vou colocar um pouquinho mais de maizena, que a minha receita está muito mole, tá? Só mais um pouquinho. Vocês podem colocar aí também na casa de vocês, se caso ficar muito mole, tá bom? Pronto, máscara pronta, podemos usar na pele, tá bom? Gente, quem estiver chegando, deixa o gostei de vocês, peço colaboração também pra compartilhar essa dica maravilhosa pra vocês melhorar a flacidez, tá bom? E as rugas e as manchas da pele de vocês. Vocês sofrem de rugas, de mancha? Olha aí, uma dica fácil. Uma colher de maizena, uma colher de leite de rosa e meia colher de óleo de coco. É o que você vai precisar pra tratar as suas rugas, flacidez e manchas no seu rosto. Basta usar três vezes na semana. Então, com a ajuda de um pincel, você vai passar essa dica no seu rosto. O pincel é novo, hein, gente? Eu falei que eu ia comprar uns pincel, eu comprei. E agora, vamos testar ele aqui no meu rosto. Ó, vamos passar a máscara em todo o rosto, tá, meninas? Todo o rosto, ó. Passa em todo o seu rosto. E aí, primeiro você faz uma camada, depois você faz outra. Ai, meu Deus, estou derramando aqui. Depois vai fazendo outra. Faça a quantidade de camada que você precisa pra sua pele ficar um pouquinho grossa. Gente, essa dica é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ela deixa a pele bem firme. E quem quiser usar todos os dias, também pode, tá bom? Não tem problema nenhum usar todos os dias, não. Vocês podem fazer uma quantidade, manter na geladeira, tá? E aí, você usa o pincel pra estar usando a dica. Tá? Tem que passar no pescoço também, tá, gente? Então, ó. Vamos passar aqui. Derramando, meu Deus. Vamos passar. Passa bastante, gente. Onde vocês têm ruga, muita flacidez. Passa em grande quantidade. Passa várias vezes. Pra puxar bem. Eu passo em todo o meu rosto, tá? Todo o meu rosto. Nas olheiras, eu passo. Passa bastante. É uma dica de um Botox natural, tá bom? Acho que no rosto tá bom. Vamos para o pescoço. O pescoço faz parte do rosto, viu, gente? Então, lembra que também temos que usar no pescoço. A dica. Pra quem tá chegando agora, dica de um Botox, basta usar três vezes na semana. Essa aqui é um Botox caseiro, tá? Pra rugas, pra flacidez e clarear as manchas. Eu já fiz uma receita só pra vocês usarem aí pra tudo, tá bom, meninas? Então, ó. Passando várias vezes no pescoço. Achei esse pincel muito ruim. Não gostei muito dele, não. Não sei se é porque a minha receita ficou muito líquida. Mas eu achei um pouquinho ruim. Bom, gente. Então, é assim, ó. Passa o produto. Eu vou deixar secar na minha pele, tá? E aí, você pode fazer dentro da sua casa. Pra ruga, pra flacidez e pra manchas. Só precisa usar três vezes na semana. Qualquer horário que você quiser, você pode estar usando essa dica, tá bom? Então, vamos lá. É uma colher de maisena, uma colher de leite de rosa e meia colher de óleo de coco. Mistura tudo. Ela vai ficar desse jeito aqui. Depois que você misturar, você vai aplicar no rosto e vai deixar secar. Quando secar a sua pele, você vai lavar. Mas só lava, gente. Na hora que ela puxar a sua pele, o seu rosto, você sentir um efeito lift na sua pele. É o momento ideal pra lavar o seu rosto. Essa dica tem que ser feita três vezes na semana. Além de ajudar a diminuir as marcas de expressões, né? Que são as rugas, vai também diminuir a flacidez da sua pele, tá bom? Então, gente, é uma dica muito fácil usando leite de rosa, óleo de coco e maisena. Gente, é bem facinho. Quem não tem o leite de rosa, pode colocar leite, uma colher de leite, tá bom? O leite também, ele é excelente pra pele. E quem aí não gosta do leite de rosa, é uma indicação pra vocês, tá? Ó, a minha pele já tá secando, tá? Mas eu quero mais dica aqui, mais mistura no meu rosto. Ela vai puxar bem, viu, gente? Principalmente na onde precisa passar, onde você tem mais ruga, passa bastante a misturinha. Pra tratar bem, tá, gente? Essa dica, ela é clareadora, ela é hidratante pra pele. E aí, vamos esperar secar juntos, né? Pra que vocês possam ver o resultado aí na pele de vocês. Gente, vocês não vão ver resultado na primeira sessão. A primeira vez que você passar essa dica, você vai sentir uma firmeza, a sua pele vai tá mais clara, ela vai clarear, e super hidratada. Mas, pra você ter o resultado das rugas e da flacidez, precisa fazer com constantemente, pra que você tenha resultado na sua pele. Uma indicação minha da Flor do Oriente, é usar as massagens faciais, com guacha e com as colheres. Lembra, gente? Que eu compartilho com vocês sempre, pra ajudar a diminuir a flacidez, e as marcas de expressões, e ativar o colágeno da pele de vocês. Tá bom? Agora, eu vou dar uma lida nos comentários, enquanto seca aqui, né? Daqui a pouco eu vou lavar, e vocês vão ver o resultado na minha pele. Mas, vocês têm que fazer em vocês, pra que vocês tenham resultado, né, gente? Vocês sabem que eu compartilho dicas, tá? Todos os dias eu passo produto, todo dia eu faço dicas no meu rosto. Então, dificilmente vocês vão ver tanta diferença, assim, na minha pele, tá bom? Com certeza, em vocês aí, vocês vão ver muito mais diferença do que em mim, tá? Então, deixa eu ver aqui um pouquinho, os comentários de vocês. Silvana, pode substituir o óleo de coco, por semente de uva? Pode sim, tá? Óleo de semente de uva, é um dos óleos maravilhoso, pra quem quer aí, tratar das marcas de expressões, e do envelhecimento da pele, tá, gente? Pode sim. Priscila, pode fazer sem o óleo de coco? Eu tô sem. Você pode fazer sem o óleo de coco, e você pode colocar até o azeite extra virgem, ou até mesmo o óleo de cozinha, tá? Que é o óleo de soja, óleo de soja também é muito bom pra pele, tá bom? Neta, comprei hoje a pomada hipogloss, e uma vitamina pra pele, cabelo e um. Que bom! Chacira, Flor ainda está lá em Curitiba, já aqui nos correios, mas eles falaram que não pode fazer nada, tem que aguardar. Jesus amado, que demora pra entregar uma caixa? Flor, fazer o que, né? Temos que ter paciência. Que pena! Nossa, como demora! Maria, só serve pra rosto, ou serve pra outra parte do corpo, para acabar com as manchas. Não, gente, essa dica, ela não é só pro rosto. Ela é indicada pra qualquer lugar, que tem arruga, flacidez e manchas, tá bom? Qualquer lugar da parte do seu corpo, que você quiser usar, vocês podem usar. Gente, hoje eu tô com muita, sei lá, acho que o cafunchô me atacou meus olhos, que eu não tô enxergando direito. Liliana, fala de novo aí, cheguei agora. Fala de novo aí, não, por favor, fala direito comigo, tá? Bom dia e boa noite pra você. Renata, internet tá caindo, mas tô conseguindo assistir. Obrigada, minha querida. Internet tá ruim, né? Ontem, eu acho que era a minha internet, que tava ruim. Priscila, pode fazer sem óleo de coco? Acho que eu já repeti, né, Priscila? Virgínia, falou, quanto tá aquela pomada antifreeze? Ah, é baratinho. Acho que ela é uns 50, não, uns 40, 4 dólares, mais ou menos, assim. Ela é bem baratinha, acho que no Brasil, lá no site, não sei quanto tá lá não, mas é bem baratinho. Vale muito a pena, viu, Virgínia? Nossa, eu conheço essa pomada desde quando eu cheguei no Japão e nunca tinha usado, pois agora vai fazer parte aqui das minhas coisas. Ajuda muito, muito, gente, vocês vão adorar a pomadinha, muito barata e boa. Maura, na composição do leite de rosa tem álcool e álcool? Sim, leite de rosa contém álcool, mas assim como o leite de rosa contém álcool, muitos produtos de estética, de cuidados para a pele também contém álcool, tá, gente? vocês podem sim usar produtos com álcool, não tem problema nenhum, basta vocês saber usar adequadamente, tá bom? Alex, ficou branco igual Michael Jackson? Não, acho que eu tô mais branca que ele. Bom, gente, ó, tá secando, né, logo mais eu já vou lavar o rosto, logo mais já vai estar no ponto ideal pra lavar. Josefa, boa noite, obrigada, Renata, hoje comprei leite de rosa e glicerina. Obrigada, minha querida, vamos fazer dicas com glicerina também, né? Ah, Deus é, Deus é Deus, qual é a receita? Alguém pode me dizer? Cheguei agora. Eu vou repetir novamente daqui a pouco, tá bom? Que eu já repeti três vezes. Josefa, Deus te aguarde, amém. Selma, boa noite. Flor, pode ser leite de colônia? Pode sim, tanto leite de rosa quanto leite de colônia, tá bom, pessoal? Tereza, boa noite. Maria, silicina. Flor, pode substituir por azeite de oliva? Pode. Neta, vou fazer essa receita, meu pescoço tá ficando flácido. É, gente, temos que cuidar do pescoço, né? Não adianta cuidar do rosto, deixar o pescoço entregar a idade da gente. Léa, boa noite. Selma, pode ser óleo de rosa mosqueta? Pode sim, tá, gente? Na verdade, gente, pode ser o óleo que vocês tiverem, tá bom? Eu estou colocando o óleo de coco porque ele é nutritivo, hidratante, e eu prometi pra vocês que esse mês de abril eu iria fazer muitas dicas com óleo de coco, né? com certeza eu vou trazer muitas dicas pra vocês. Pode ser óleo de rosa mosqueta? Já respondi, Eveline, mora no Japão, você fala japonês? Sim, né? Temos que falar um pouco porque senão a gente ia passar fome. Falo sim. Renata, quanto de fazer uma receita com chocolate? Tá, entendi. Eu irei fazer uma dica de máscara de chocolate? Gente, não sei, eu vou ver aqui e depois eu falo pra vocês, tá? Mafalda, Flor, o que pode substituir o leite de rosa? Pode ser água micelar? Ah, até pode ser água micelar também, mas pode ser leite. O leite pra você que tem a pele sensível vai ser muito bom, tá bom? O leite, ele contém ácido lático, ele é muito bom pras peles sensíveis. Cássia, pode ser leite normal de... Sim, leite normal, tá bom? Renata, essa receita já vou fazer, comprei hoje, tá bom? Ângela, gostei da receita, obrigada, Rosilda, minha linda, só você pra me alegrar. Boa noite pra você, gente, Rosilda, obrigada. Raí, tenho 69 anos, tenho pescoço com bastante rugas, então, olha, já aplica a misturinha no seu pescoço. Gente, o meu rosto já está bem sequinho, já está quase na hora de lavar. Só vou ver aqui mais algumas mensagens e vou já lavar o rosto. Salão, inovação, boa noite, Valdelice, boa noite, Tereza, Cláudia, Rosilda, Aline, olá, Flor, muito obrigada pela dica, vou fazer muito bom, amei, beijos, obrigada. Leia, boa noite, vou repetir a receita daqui a pouco. Alex, a disciplina é mais eficaz que a motivação, a disciplina leva onde motivação não chega. ô Glória, preciso dessa mensagem todos os dias, Alex, não é não, gente? Mafalda, Flor, vi seu último vídeo do leite de magnésio, fui ver no Amazon, ele só tem óleo ou líquido de magnésio, mesma coisa, Flor, óleo, óleo ou líquido, eu não sabia que existe leite de magnésio de óleo, Mafalda, não entendi não, é líquido? Renata, vou fazer, tá bom, Evelyn, você mora qual cidade no Japão? Fuji, Silvia, um bom dia, cheio de bênçãos pra você, todos os seus amigos também, obrigada, Alzira, gosto muito das suas dicas, é muito maravilhosa, você é uma bênção, amém, obrigada, gente, pronto, respondi um pouco, agora eu vou lá lavar o meu rosto, seja bem-vindos, quem está entrando aqui na live, eu vou lavar o meu rosto, vocês me esperam 3 minutos, tá, e quando eu voltar, eu vou repetir a receita pra quem perdeu, tá bom, gente, ó, já tá no ponto de lavar, ela já secou, e ela já dá uma esticada na pele, então, aguarde uns minutinhos aí, tá bom? tá no ponto de lavar, 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 Amém. 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 Gente, voltei. Ainda bem que vocês não saíram, hein? Bom, acabei de lavar o rosto. Vamos secar meu rosto. E aí, gente, é assim, ó. Eu lavei o rosto com água e sabão, tá? O rosto e o pescoço. Na hora que você fizer essa dica, vocês vão... Que foi, Épica? Vocês vão ver que a sua pele vai ficar extremamente hidratada, tá, gente? A sua pele vai ficar bem hidratada no momento que vocês fizerem a dica. Vocês já vão perceber que ela vai ficar bem hidratada devido o óleo de coco, que ele hidrata e nutre a pele, tá bom? Então, aplica por todo o rosto. Gente, hoje eu tô muito ruim do olho. Vocês não têm noção como que tá ruim pra me enxergar. Eu acho que é o cafunchô que me atacou. É... Alergia dos pólen, né? Porque agora entrou a primavera aqui. E aí, eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu tô vendo tudo embaçado na minha frente. Mas tô enxergando. Depois eu vou usar um colírio pra ver se melhora. Então, gente, ó. É bem simples a receita caseira, tá bom? Você vai precisar, tá? Passar três vezes na semana pra que deixe a sua pele hidratada, nutrida. Vai tratar rugas, flacidez e a mancha. Essa dica, ó. Então, deixa a pele bem suave, bem macia. Façam na casa de vocês, que vocês vão gostar. Agora eu vou falar novamente a receita pra quem não assistiu a dica, tá bom? Então, vamos lá. Maisena, uma colher de maisena. Uma colher de leite de rosa, tá? O leite de colônia, o leite que vocês quiserem aí. E vamos colocar meia colher de óleo de coco na receita, tá? Essa dica, ela é pra clarear as manchas, hidratar a pele, e tratar rugas da pele e flacidez. Você sofre de flacidez? Essa dica é excelente pra você. Por quê? Ela é um botox caseiro, um botox natural. Oi, Épica. O que foi? O que você quer? Vem aqui, ó. Ai, que susto. Quer subir aqui, é? Vai lá. Vai, Épica. Pronto. Então, gente, ela é um botox caseiro, um botox natural, tá? Então, repita duas a três vezes na semana. Pode fazer todo dia? Pode. Quem quiser usar todos os dias, pode aplicar todos os dias também na pele, tá? O que sobrar, guarda na geladeira e você vai passando no seu rosto. Gente, vocês vão amar essa receita. Ela deixa a pele um veludo, um veludo. Já faça aí hoje que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem quiser substituir o óleo, pode ser o óleo que vocês tiverem, tá? E o leite de rosa substitua pelo leite, tá? Pra quem não tem leite de rosa, quem tem coloca leite de rosa. O leite, ele é muito bom também pra quem tem pele sensível, tá bom? Seja bem-vindos a todos. Maria Elza, com a minha gata, foi parar aí. A irmã gêmea da minha. É sério, Maria. É igualzinha. Aí a pica, ela é manchada assim, amarelo com preto. Délia, quanto tempo deixo na pele? Bom, Délia, você vai deixar na sua pele mais ou menos 10 minutos, tá? É a mais ou menos o tempo que ela precisa pra secar e dar uma puxada, efeito lift na pele de vocês. É mais ou menos isso que vocês precisam. Lava com água. Sim, eu lavei o meu rosto com água e sabonete, tá? Sabonete facial. Por quê, gente? Porque eu coloquei muito óleo de coco. E se eu não lavo o meu rosto assim, o meu rosto fica muito pesado, né? Muito hidratação, por causa da quantidade de óleo, né? Que é o óleo de coco. Então, eu removo com água e sabão, tá? É pra cozinhar? Não, não é pra cozinhar. Receita. Léia. Cristina. Flor, que site compra o óleo puro de rosa mosqueta? Ai, Flor. No Brasil, vende, viu? No Brasil, o que mais tem é óleo de rosa mosqueta. Você encontra em loja de produtos naturais. Tem como lavar o rosto sem água? Tem sim, Alex. Existem uns lencinhos umedecidos. Você pode usar ele. Aqui no Japão tem vários, né? Lencinhos umedecidos que já tem até cheiro de sabonete. Você pode usar ele pra lavar o rosto. Laudina. Quanto óleo de coco? Meia colher. Léia Nascimento. Obrigada. Raimunda. Clara de ovo com nívea é bom. Maravilhoso. Inclusive, eu já tava pensando nessa receita. Maria. Óleo... Óleo deve ser de rosa mosqueta ou óleo de coco? Rosa mosqueta ou óleo de coco? Qualquer um que você achar melhor pra você pode ser, tá bom? Vanuza. Na farmácia vende também. Flor vende. Pensar em criar. Renata Carvalho. Eu posso cascar... Posso cascar casca de banana no rosto? Posso usar casca de banana no rosto? Sim. Você pode usar casca de banana no rosto, sim. Ela é ótima pra hidratar, clarear e cicatrizar. Vânia. Em farmácia ou perfumaria? Tem óleo de rosa mosqueta. É barato. Sim. Ana Vitória. Acabei de chegar. Tô atrasada. Seja bem-vinda, querida. Gente, gostaram da dica? E aí? Quero gostei de vocês pra quem tá entrando aqui agora, hein? Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Compartilhei aí uma dica muito boa pra vocês. E, gente, faça direitinho pra vocês terem resultados, tá? Olha, todo dia aqui no canal tem gente, sofro de flacidez, sofro de ruga, sofro de mancha. Gente, tem que tratar todos os dias. Veja eu. Eu tenho 37 anos. Eu sou uma referência pra vocês, embora tenha muitas pessoas muito mais velhas que eu. Gente, mas eu cuido da minha pele diariamente. Eu sou uma referência pra vocês. Quando eu chegar aos meus 50 anos, eu quero ter ainda mais uma referência pra vocês. Por quê? Eu cuido diariamente da minha pele. Eu me dedico a cuidar da minha pele. Assim como você se dedica a cuidar do seu marido, da sua casa, dos teus filhos, das suas galinhas, dos seus animais, das suas plantas. Tire um tempo pra vocês, gente. Mulheres, tire um tempo pra vocês. Por quê? Assim como você se dedica pros outros, por que não se dedicar a vocês? Eu trago aqui dicas caseiras pra que vocês possam economizar e ser ainda mais linda com produtos fáceis que vocês podem improvisar. Cuidar da pele de vocês. Então, não se abandone. Gente, não deixe de cuidar de vocês. Os filhos crescem e vão embora. O marido, quanto mais você faz, menos valor você vai ter. Os cachorros, a única coisa que eles querem é só atenção e teus carinhos. As plantas só querem água e terra pra ficar mais linda porque vocês cuidou. Então, por que não vocês não cuidam de vocês? Faça por vocês que ninguém vão olhar pra vocês como se tivesse que cuidar de vocês, entendeu? Ninguém vai se preocupar com isso. Pelo contrário, o dia que vocês estiverem com a pele linda, suas amigas vão olhar pra você com olho diferente e vai te perguntar o que você fez? O que você tá passando? Porque elas também vão querer ter uma pele assim como a sua está ficando. Então, se cuida, porque, gente, ninguém vai dar valor no trabalho que você tá fazendo dentro de casa, não, viu? Coisas de casa não tem valor pra ninguém. Só tem pra você que tá fazendo, tá bom? E o povo, na hora de sujar, bagunçar, eles não estão nem aí se preocupando com vocês. Então, assim como ninguém vai dar valor no seu trabalho, dê valor no seu trabalho. Dê valor no que você faz. Se cuide, tá? Se cuide, não cuide só dos outros, não. Gente, Leia, amada, tenho 70 anos. Olha só, 70 anos, minha querida. Seja bem-vinda aqui. Tereza, verdade, diário da Bete. Oi, Flo, tudo bem? É bom que tem melasma também. Clareia. Sim, clareia melasma, tá? Everton, pode passar óleo de coco? Com babosa? Pode também. Rosimeire, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Gente, eu tô com um problema nesse meu dedo aqui. Desde aquela vez que eu fui no massagista. Esse aqui ficou roxo, né? Eu cortei com o dedo roxo. Gente, eu não sei o que a mulher fez lá comigo. Eu sei que eu não quebrei, mas é uma dor que parece que eu quebrei o dedo. E me incomoda o dia inteiro. Eu não consigo virar meu dedo direito como esse aqui. Sabe que dói. E aí eu fico incomodada aqui o dia inteiro. Canal pra geral. Deixa quantos minutos na pele? Gente, mais ou menos 10 minutos. É a máscara, vocês vão deixar. Até ela secar no rosto de vocês, tá? Ela secou, lava com água e sabão e faça sua rotina diária logo após, tá? Eu ainda não fiz a minha rotina diária. Eu vou fazer. Eu ainda vou fazer o meu... Como eu tô com as espinhas aqui. Eu tô fazendo, usando... Ai, como é que chama, gente? Alta frequência pra secar. Mas ela já secou, ó. Tá sequinha. Mas eu vou fazer hoje mais um dia, né? Porque eu tô com a pele muito sensível. E aqui também, né? Que eu tive uma alergia de um cosmético que eu passei. E aí, como essas alergias daqui já sarou com o aparelho de alta frequência. Mas aqui não. Então, eu daqui a pouco vou fazer os meus cuidados, né? E hoje eu pretendo gravar alguns vídeos pra vocês. E, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer estimulação de colágeno com garfo? Com garfo. Alguém quer? Tem com a colher e agora tem com garfo, né? Vamos comprar os talhetutos pra cuidar da pele. Quem quer? Tô pensando de trazer a próxima dica caseira. Estimulação do colágeno, né? Da sua pele pra firmar a pele. Trabalhar aí na flacidez. Você que sofre de flacidez de rugas. Com a ajuda do garfo. Alguém quer essa dica? Posso compartilhar com vocês também. Bem facinho, gente. Facílimo. Você só vai precisar de duas coisas. Óleo de coco ou óleo que você tiver na sua casa. Aí eu vou usar outro óleo, tá, gente? Já que eu vou estimular o colágeno, eu irei usar outro. E você vai precisar de um óleo e do garfo. Quem quer, vem pra live, que eu tô vendo que vocês querem, a live da 8 da manhã. Vai ser essa dica. Um óleo e um garfo, tá bom? Então, é a dica próxima pra vocês cuidarem da pele de vocês. Lembre-se, gente, de se cuidar, tá bom? É importante cuidar da gente, viu, pessoal? Você viste de casa todo dia igual, viu? Todo dia. Eu sei que a maioria aqui são donas de casa. Todo dia igual. Todo dia você vai lavar, você vai cozinhar, você vai limpar. Todo dia. E a idade passa e você fica aí descuidada. Quando vocês cuidaram todo dia da mesma coisa. Então, já que vocês cuidam todo dia da mesma coisa, cuida de vocês também, gente. Também. Ó, os filhos aqui, a maioria de vocês já se foram. Vocês já são até avó. Ó, seus filhos, seus netos, não tão nem aí. Então, eu tô falando, gente, porque é verdade. Não adianta eu falar que não. Então, vão se cuidar. Tira um momentinho aí, 10, 20 minutinhos por dia. Pra vocês cuidarem de vocês. Não importa a idade que vocês têm. Tem 70 anos, tem 80, tem 90. Não importa. Gente, a minha avó tem 87 anos. A minha avó, parte de mãe, ela é extremamente vaidosa. Extremamente vaidosa. E ela se cuida. Ela mesmo se elogia, ela mesmo se cuida. Ela fala que vai fazer tal coisa. A minha avó é extremamente vaidosa. Eu puxei isso dela. Eu fui criada com a minha avó. Eu puxei isso dela. E eu admiro muito isso na minha avó. De ver ela a idade que tem. Extremamente vaidosa. Então, seja assim também, gente. Seja assim também, tá bom? Cuide de vocês. Se valorizem. Renata, de manhã trabalho. Eu assisto do gravado. Tá bom, Renata. Obrigada. Josinara. Você tem razão, Flor. Gente, você sabe por que eu tô falando isso pra vocês hoje? Porque eu recebo tanta mensagem de gente. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, vocês não têm tempo? Vocês têm certeza? Como assim que vocês não têm tempo? Não tem dinheiro. Se eu venho aqui e trago a maioria das minhas dicas, são produtos naturais que vocês têm em casa. E eu compartilho, sim, produtos pra vocês comprarem. Mas a grande maioria não compra. Prefere usar dicas caseiras. Então, como assim que vocês não têm tempo? Então, eu tô falando isso pra vocês. Por que vocês não têm tempo? Porque vocês têm tempo pros outros. E não pra vocês. Então, gente, é todo dia muitas mensagens. Ah, eu não tenho tempo. Vocês têm certeza que vocês não têm tempo? Ou vocês não têm tempo pra olhar pra vocês? Mas vocês têm tempo pra olhar pros outros. Então, tenha tempo pra vocês também. É prioridade na vida da gente ter tempo pra gente. Tá bom? Vou assistir o gravado. Trabalho de manhã. Tá bom, Renata, Cida, Flor. Eu não peguei a receita. Por favor, pode repetir? Sim. Maria, meu marido não vê nada que eu faço e nem me elogia. Sei que temos que fazer pra nós mesmas. Mas é bom de vez em quando receber elogios. Bom, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é porque o Alex tá aqui, não. Mas, homem, é assim. Eu já fui casado. Tô no segundo casamento. É tudo igual. Só muda de endereço. Eles nunca vão valorizar o trabalho doméstico que vocês fazem, tá? Independente do homem que você arrumar. Eles vão achar que é a obrigação nossa, como mulher, de fazer. Entendeu? Então, não fique esperando o elogio deles. Porque eles não vão elogiar. Pelo contrário. A partir do momento que você se cuidar demais. Eles vão começar a se preocupar com eles. Por quê? Porque você tá se cuidando demais. Então, você tá se valorizando demais. E aí, sim, eles vão começar a olhar pra você de forma diferente. E, às vezes, aí, sim, eles vão começar a te agradar. Porque você tá mudando. Você tá tendo atitude. Você tá cuidando de você. Então, gente, às vezes, basta isso. Basta você diminuir mais os seus cuidados domésticos. E se valorizar, cuidar mais de você. Pra que seu marido olhe pra você e te elogie. Vocês sabiam disso? Isso aí, por que que eu tô falando? Porque muitos homens acham que estão muito seguros no que tem, né? Você é a esposa dele. Você nunca deu motivos pra ele. Então, ele não tem motivos também pra te dar valor. Pra te elogiar. Por quê? Tá tudo muito fácil pra eles. A partir do momento que você dá dificuldade pra eles. Eles vão começar a perceber que você precisa, sim, receber um elogio. Ele ser mais carinhoso. Mais atencioso. Por quê? Porque antes tava fácil. E agora, eles tão notando diferença. E os homens, eles são inseguros, viu? Eles são inseguros. Então, quando eles percebem qualquer mudança no território deles. Eles já logo agem. Como eles vão agir? Elogiando, falando que você tá bonita, que seu rosto tá bonito, seu cabelo tá bonito. Enfim, eles começam assim. Por quê? A facilidade deles, o acomodismo deles, deu uma caída, né? Então, gente, se cuida. Se vocês querem elogio do marido de vocês, basta fazer isso pra que vocês vejam a diferença. Outra coisa. A casa não é só pra você limpar, não. O homem também tem que limpar, tá bom? Você não se sinta obrigada a fazer seu serviço doméstico pro seu marido, pros seus filhos, não. Eles também tem que participar, porque a casa mora uma família. Se vocês é uma família, todo mundo tem que participar. Deixe menos de fazer as coisas pros outros e cuide de vocês. Porque, gente, eu falo, ninguém vai fazer por você. Ninguém, nem um filho, nem um marido, ninguém vai fazer por você, a não ser vocês mesmas. Tá bom? E aí, Alex, tô errada? Não é que os homens são inseguros? Os homens são assim, gente. O meu, aqui, meu marido, ele é extremamente ciumento comigo. E quando ele percebe que eu tô, assim, diferente, ele já fica com as duas antenas em pé, sabe? Assim, olhando pra mim demais. Por quê? Porque fica com medo, né? Porque até então tá tudo tão fácil, né? Na hora que eles percebem que tá diferente, as orelhinhas deles já ficam tudo em pé. Não é não, gente? Gente, e aí, pessoal, vou repetir novamente a receita, né? Porque hoje eu fiz a receita no início. Porém, eu entrei bem atrasada na live aqui, né? Mas vamos lá. Gente, é uma dica de Botox, tá bom? De Botox pra quem sofre de rugas, manchas e flacidez, tá? Essa dica, gente, é pra você que quer melhorar o aspecto da sua pele, tá? Pode ser usada três vezes na semana ou até todos os dias. Não é só para o rosto e o pescoço. Ela também pode ser usada em outras regiões, tá bom? Então, olha, uma colher de maisena, uma colher de leite de rosa e meia colher de óleo de coco. Você vai pegar, mistura, mistura. Ela vai ficar assim, ó. Ficou assim? Aplica no rosto. Deixe mais ou menos dez minutos o tempo de secar. secou, lava o seu rosto com água e sabão e logo após faz a sua rotina. Essa máscara pode ser usada de dia, de noite, de tarde, o horário da sua preferência, tá? Mas aplique aí na sua pele. E aí, gente, gostaram da dica? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Pessoal, eu tenho dez minutos pra interagir com vocês. Porque hoje eu tenho aula de inglês, gente, na quinta-feira, pra mim, é um dia muito corrido. Porque eu tenho que estudar muito pra me fazer a minha aula, sabe? Presencial. Então, como é eu e minha professora, ela, ó, ela pega em cima de mim. Então, se vocês tiverem dúvidas, já pergunta. Tá bom? Deixa aqui os comentários. Gente, venha pra live todos os dias. Oito da manhã e oito da noite eu tenho live aqui pra vocês. A gente interage, conversa. Estamos aqui pra ajudar vocês também. O Alex, o ser humano sempre gosta de zona de conforto. Mas existe o poder do desconforto. Eita, Alex, hoje você tá um poeta, hein, homem? Meu Deus. É verdade. Você tá muito engraçado hoje. Tereza, boa noite. Rosilene, Flo, pode passar duas vezes no dia? Pode também, mas eu acho que não precisa. Mas se você quiser, pode. Siga seu estilo. Flo, muito bom sempre falar com você. Obrigada, minha querida. Eu agradeço a sua presença. Maria, te encontrei aqui por acaso. Como encontro o seu canal? Maria, Elza, bom, é só você me seguir aqui no Flor do Oriente, o meu canal. Já se inscreve e venha fazer parte das lives todos os dias. Oito da noite e oito da manhã. Quem não assistir as lives ao vivo, fica gravado. Salva, tá, gente? As lives, tá tudo salva. É só você entrar e assistir depois, tá bom? Japa, pesquisa o poder do desconforto no YouTube. É um bom vídeo. Ai, meu Deus. Eu vou assistir, porque eu nunca assisti isso. Deus é Deus, todos poderosos. Manda um beijo aqui no Belém do Pará. Adoro o Belém do Pará. Rosilene, Flor, você é muito simpática. Amo seu jeito de ser. Obrigada. Ana Clara, oi, neta. Você é a benção, Flor. Obrigada. Sirlene, Flor, boa noite. Tenho 50 anos. Eu acho que tenho a pele muito porosa. O que você... O que eu poderia usar? Bom, pele porosa é ressecada, né? É isso? Ou porosa com muito os poros abertos? Qual dos dois? Tereza, tchau. Obrigada, minha querida. Sida, como eu faço pra ver todas as suas lives? Sida Lopes. Bom, as minhas lives, eu sempre estou aqui 8 da manhã e 8 da noite. Então, é só vocês entrarem no canal da Flor do Oriente e apertar o sininho de notificações. Com o sininho de notificações, o YouTube vai notificar vocês que eu estou ao vivo, tá bom? Vão, 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 delícia. Flor, tira a mancha da perna de foliculite pelos encravado. Bom, pelos encravado, não. Mas sim, clareia a sua pele, tá? Ana, fica com Deus, amém. Sirlene, eu acho que é ressecada. Bom, então, minha querida, se você tem a pele ressecada, você precisa fazer esfoliações duas, três vezes na semana. Hidratar muito a pele, tá bom? Hidratar muito a sua pele. E fazer sempre máscaras faciais pra que a sua pele possa regenerar. Gente, mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Esses dias eu fiz uma pesquisa e agora eu vou perguntar de novo. Qual é o primeiro passo do skincare de vocês, da sua rotina diária de cuidados com a pele? O que vocês usam? Comenta aqui. Rosilda tá perguntando se tem mais alguma pomada boa pra pele. Rosilda, eu vou analisar que depois eu te falo. Depois do sabonete, o que que vocês usam, Maria? Vamos lá. Escreve aí aqui pra mim, gente. Quero ver o que que vocês estão usando. Depois que vocês lavam o rosto de vocês com sabonete, o que que vocês passam? Creme Nivea, Alzira. Tá, e vocês, pessoal? Vão comentando aqui comigo. Eu não uso nada. Maria, eu vou sair dessa câmera e vou bater em você, Maria de Lourdes. Como assim você não usa nada? Tem que usar, mulher. Lucas, óleo de coco. Zélia, boa noite. Posso usar creme Nivea no rosto? Não estou fazendo propaganda. Pode. Serum, creme e protetor solar. Máscara de cravo. Esté. Eu estou usando tônico de água de arroz com laranja. Isso mesmo. Sabonete tônico. Sabonete facial, loção de água de arroz e laranja, serum e hidratante. Gente, vou falar de novo pra vocês. Vanessa, eu também não uso nada. Minha pele é oleosa, não sinto bem. Vanessa, mesmo a sua pele sendo oleosa, você precisa e necessita fazer uma rotina de beleza. Uma rotina de skin care. Por quê? A oleosidade, ela vai ser constante porque você não hidrata, você não faz uma rotina. Então, se você usar produtos certos pro seu tipo de pele, a sua pele vai diminuir o excesso de oleosidade. Outra coisa, pele oleosa adquire muitas manchas, tá? Poros mais abertos, tá bom? Então, você precisa fazer uma rotina pra que você tenha uma pele melhor e com menos oleosidade, tá bom? Gente, já entendi aqui as mensagens de vocês. Bom, mais uma vez eu vou falar pra vocês. Use loção tônica. Gente, eu já criei duas loções ou três loções tônica caseira aqui no canal. Pra que vocês não falem que vocês não podem usar nada, não tem dinheiro, enfim. Eu já criei uma de água de arroz com batata, que é excelente pra quem tem manchas. Água de arroz com casca de laranja, que é excelente clareador. E já criei um outro. Qual foi o outro, gente? Eu não lembro o outro. Mas, enfim, eu criei três. Eu não lembro qual era o outro, mas criei. Então, gente, na rotina de vocês é extremamente importante o uso de loção tônica. Por que que você precisa usar loção tônica? Depois do sabonete, o sabonete, ele remove tudo da sua pele. Ele remove as impurezas, ele remove até a oleosidade boa e ruim da sua pele. Ele deixa a sua pele extremamente seca, não é? É dificilmente você usar um sabonete que a sua pele vai estar... Meu Deus, que pele de bebê! É difícil. Então, gente, o sabonete, ele remove tudo que tá na sua pele. A oleosidade boa, a ruim, ele remove a sujeira, remove tudo. Então, gente, depois que você usa um sabonete, você precisa usar loção tônica. Por quê? A loção tônica, ela vai umedecer a sua pele, tá? Pra que prepare a sua pele pra receber melhor os ingredientes que você vai usar, os seus outros produtos, as suas outras rotinas. Então, gente, não erre nisso. Use loção tônica de manhã e de noite. É extremamente importante pra você ter uma pele bonita, tá bom? A loção tônica, ela é importante no cuidado da beleza. Quais são os produtos mais importantes no cuidado da beleza? Sabonete, loção tônica, hidratante e protetor solar. Essas quatro coisas são essenciais no cuidado da pele de vocês. Mesmo você usando o sérum facial, você precisa usar a loção antes do sérum. Entenderam, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei pra vocês, que é importante, tá bom? Tenho muitas loções pra indicar pra vocês. Posso fazer um vídeo de indicação de cosmético pra vocês aqui. Pra ruga, pra mancha, enfim, pra hidratação, pra ressecamento da pele. Pra que vocês tenham uma pele ainda mais bonita. Então, gente, quem não usa, começa a usar a partir de agora. É importante usar loção tônica, tá bom? Eu vou vir com um vídeo muito em breve falando só sobre isso pra vocês. Que vocês, eu percebo, que não sabem o porquê que você tem que usar. Mas o porquê que você tem que usar? Pra você hidratar os seus poros, pra você umedecer os seus poros. E todos os produtos que você passar, fazer efeito. Se seus poros tá seco, ressecado, não tá úmido. O creme que você passar, ele não vai fazer tanto efeito quanto necessário, tá bom? É falta de disciplina, não é, Alex? Verdade, é falta de disciplina. Raimundo, a sabonete pompom é bom pra lavar o rosto? Se for infantil, sim, tá bom? É, gente, o sabonete, vocês escolhem o sabonete do gosto de vocês. Pode ser sabonete de recém-nascido, pode ser um sabonete próprio pra pele oleosa, próprio pra pele seca, próprio pra pele com manchas, tá bom? Pode ser o sabonete que vocês quiserem aí na pele de vocês. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei de vocês, compartilhe esse vídeo nas redes sociais seus. Dos seus, dos seus amigos, enfim. Por favor, me ajude a chegar a 4 milhões de seguidores pra me visitar vocês no Brasil, tá bom? Peça a colaboração de vocês, tá, gente? Me ajude aí a conquistar isso e eu poder visitar vocês. Se inscreva no meu canal, quem tá chegando aqui agora. E vem todos os dias, 8 da manhã e 8 da noite, compartilhar dicas com a flor do oriente, tá bom? Gente, vou finalizar. Vem na próxima live, 8 da manhã, com garfo e um óleo, tá? Que nós vamos estimular o colágeno da nossa pele de forma simples e fácil, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gente, deixa o gostei e compartilha aqui, hein? Quem não é inscrito, se inscreva. Tenha uma ótima noite pra vocês.